a mídia gamer aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital link na descrição fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo no canal e hoje dicas aí para vocês que estão afim de comprar roupa mais quer comprar jogo barato é na na mídia gamer galera isso mesmo vocês vão entrar na descrição aí vão ver o primeiro link aí de compras do Mercado Livre ele tem a lista completa jogos muito barato lembrando que os jogos são offline galera isso mesmo vocês querem jogar jogos offline lembrando que é na mídia gamer então link na descrição mas hoje vamos falar um pouquinho sobre roupa galera isso mesmo metralha às vezes fica com a roupinha meio surrada e tal essas coisas mas mano resolvemos dar um tapa no guarda-roupa comprar umas roupas mais baratas aí que é o seguinte normalmente que o pessoal faz isso pessoal aqui de primeira parte para São Paulo comprar algumas roupas e tal mas só aqui mano não compensa a pessoa sair daqui para comprar apenas 10 15 roupas e tal uma tem que comprar bastante tem que ir lá para fazer a compra mesmo ou de repente até mesmo revender né que tem muitas pessoas que fazem isso né vai na feirinha da madrugada e tal eu achei um link muito prático e rápido aonde você faz a compra totalmente confiável se chama Lin Brasil sim Lin Brasil link na descrição vocês vão clicar link na descrição eu vou tá falando um pouquinho sobre a loja tô vendo alguma coisa nada não tô ganhando nada tô apenas dando a dica para vocês repassando a experiência positiva que eu tive com a loja muitas pessoas criticam muitas pessoas colocam carinha de bravo lá no Facebook porque eles compartilham bastante a publicação no Facebook então eles compartilha demais o que que acontece eles colocam a preços um box da galera que fez quanto que custa o kit e tal mas quer saber de tudo vocês vão clicar na descrição tá então vamos lá primeiramente vou mostrar aqui alguma das camisetas voltar olhando aqui daqui olhando aqui vamos lá tá vendo aqui ó isso aqui galera eu tô passando o dedo aí pronto achei é como se fosse um bordado velho um bordado um alto relevo alguma coisa do gênero assim bem bacana cara qualidade excelente tá a camiseta qualidade boa essa aqui é uma essa aqui é outra essa aqui já é o louco velho aqui na câmera velho tanta emoção bati na câmera cara tô olhando ali para ver se não desfocou um desfocou mano mas tá bom junto aqui ó tá vendo aqui ó esse daqui já estampa mas é uma estampa que fica meio que em alto relevo tá ligado não é uma coisa assim tão simples uma camiseta assim essa aqui eu achei fera velho essa daqui eu curti tá ligado aqui ó e curto tá vamos lá pegar mais outra aqui essa aqui é da adidas era um um pouco mais simples para quem gosta de camiseta mais simples tá deixa eu ver outro aqui mais outro kit que eu mais outra camiseta no caso aqui é uma verde também é estampa né eu vou ver outro aqui Calvin Klein aqui ó esse daqui é tipo como se fosse bordado que eu falei para vocês ó que é em alto relevo um bordadinho bem bacana essa daqui também é bordado essa parte aqui como estampa embaixo aqui ó bem estampada tá vendo a hora essa daqui é só com esse desenho aqui ó mas que no caso também alto relevo tá a outra aqui também essa daqui é estampa galera a estamparia é o seguinte algumas pessoas vieram perguntar o seguinte para mim é para mim não né eles colocam bastante comentários lá na no sistema da localização ali em brasil a estampa como que é a estampa normalmente que que acontece qual é o principal vilão das estampas as estampas quando você segura ela assim ó vou mostrar para vocês acontece bastante quando você segura assim que dá uma puxada ela atende a trincar aqui não trinca é como se fosse como se fizesse parte da malha parte do tecido tá normalmente isso daí que acontece você puxa aqui ó ela ela trinca aqui não trinca tá normalmente ela dá aquela trincada como se fizesse parte da malha as costuras são todas o caso aqui quem pode me dizer a costureira aqui dona cheiro aqui que faz umas roupas né a a minha queridíssima esposa essa aqui é o overlock né meu amor é o overlock passou reta quer dizer tem dois tipos de costura aqui overlock reto aqui né no caso e cara muito boas costuras né o pessoal vem perguntando bastante sobre as costuras debaixo do braço é sempre o vilão que tem aquela mania de estourar né normalmente o pessoal sempre fala lá de baixo do braço mano isso aqui se estourar só se o cara forçar demais mano não tem como estourar isso daqui a costura é boa tá resistente também acontece bastante aqui ó nessa parte de baixo da da malha né aqui ó a parte de baixo aqui e eu estou usando uma já caso essa aqui eu não vou ficar de pé que eu tô com uma preguiça velho mas é o seguinte ó uma malha boa tá aqui ó vocês estão vendo essa daqui aqui que eu comprei é a GG isso mesmo galera seguinte GG essa aqui ó tá tamanho dela aqui ó GG tá ela é GG e o que que eu falo para vocês quando vocês forem efetuar a compra para não ficar depois daquela situação de xingar leia a descrição leia os leia os anúncios né como que tá porque lá eles especificam o seguinte se você for comprar compre sempre um número maior do que você está acostumado a utilizar e no caso eles vendem m g e GG no caso eu considero como se fosse p m e g porque a a m deles é a p a g deles é a m e a GG é a G que eu tô usando agora para mim ficou excelente tamanho propício para mim no meu meu corpo ficou bacana tá não é não tá me afogando aqui na bola vocês podem ver agora também ó ela é bem bem flexível uma malha gostosa está utilizando e uma qualidade boa tá mas tá mas por que que você não comprou aí na sua cidade tá mano qualidade dessa daqui eu vou pagar em torno mais ou menos aí uns 25 30 reais né mais ou menos uns 25 30 reais a minha esposa falou entre 25 a 30 reais mais ou menos aqui na cidade é com essa qualidade não tô falando camiseta com essa qualidade você vai conseguir essas camisetas aqui dependendo do pacote que vocês comprar até por 13 reais cada camiseta tá então tem mais o frete 21 reais tal a mas se eu for para São Paulo encontro camisetas assim tá você pode até encontrar mas você vai pagar combustível no meu caso vou pagar o combustível mas é pedágio mais uma coisa que a gente come eu vou lá compro 10 camiseta e volto quanto ficou essas camisetas 25 30 reais mesmo preço então não compensa galera compensou eu tá comprando prazo de entrega da ali em Brasil em torno de oito a nove dias úteis eu tô jogando isso aí alto porque eu morrei essa semana tava enrolado tava de com você por entregar ontem para mim recebi o produto recebi tudo certinho embaladinho com nota fiscal tudo certinho e ainda descrição assim se tiver algum problema com costura e tal entre em contato que a gente resolve o problema como que eles resolve o problema se você tiver algum problema com eles vocês vão devolver o produto eles vão estar efetuando ou reembolso do seu dinheiro ou mandando outro produto de qualidade que que eles vendem boné bermuda bermuda jeans calça jeans e camisa polo e dentre outros produtos então vocês vão entrar na descrição vão ver o link que tá aí disponível e vão tá comprando cara que a camiseta barata em Brasil cara quer camiseta barata limbrasil então em Brasil muito obrigado aí por ter eita aí ó compra excelente não me arrependi é só falta uma roupa feminina aí que eu não encontrei no site não encontrei mas você aí tá afim de comprar mano compra aí na de comprar ali em Brasil e lembrando galera você usa M pede a G ou a GG para ficar bacana para você está sempre pede a mais eu pedi GG uso M mas eu pedi GG ficou gostoso de tá utilizando não tá pegando tranquilamente ele em Brasil se quiser mandar um produto aí se quiser me fazer seu garoto propaganda não vou ficar bravo não a gente vai sempre tá utilizando produtos de vocês quiser mandar as bermuda aí que eu tô precisando cara precisando de bermuda cara meu Deus do céu negócio tá feio mas se quiser mandar bermuda bom né alguma coisa aí a gente vai fazer um box mostrar para vocês qualidade preço é na linha Brasil então já sabe né lá que favoritos que é um canal de metade link da linha Brasil na descrição muito obrigado em Brasil muito obrigado por ter favorecido esse momento aí com as camisetas boas de ótima ótima qualidade né tamo junto é nóis e game play galera toda semana aí no canal do tio metrada tamo junto é nóis valeu